Isso tem que diferenciar do modelo de funcionamento físico para o lógico. No lógico, você não vai ainda informar quais são os tipos. Você não sabe qual o banco de dados que vai ser utilizado. Então, você está fazendo algo genérico, em qualquer banco de dados. No caso de vocês, vocês já selecionaram um banco de dados. Ah, vai ser MySQL, vai ser SQL Server, vai ser Light, vai ser Postgre, não sei qual que você selecionou. Firebird, não sei. Neste caso, vocês vão ter um tipo de dados diferente. E você ou pode escrever, ou você pode selecionar. Neste caso, nós temos os tipos já referentes ao MySQL. Então, às vezes, você pode não encontrar algum tipo em especial, porque é um outro tipo de bunt. Mas você pode usar essa ferramenta para desenhar o seu zero. Não há um problema nenhum quanto a isso. Vai acontecer que você não vai conseguir fazer algumas outras coisinhas que essa ferramenta tem como opção bacana. Mas isso também não vem ao caso. Então, estou explorando isso aqui. Vamos lá aqui. That's the time. That's the time. Eu amizade para ficar assim. Eu não preciso, sinceramente, colocar. Só colocar that's the time. Ok. É dia e hora. Ou só a data. Vamos colocar só a date para poder facilitar a vida, velho. Eu já que vou escrever. Vamos criar a nossa segunda tabela. Uma tabela. Não, vamos criar a terceira tabela, pela ordem, né? Só que eu vou ficar dentro. Essa tabela vai ser tabela de mercadorias. Eu gosto de usar o produto, mas como você está com mercadoria no nosso enunciado, então? Mercadoria. Perceba que eu não uso plural. Outra coisa. Uma dita, como eu disse, não é, não vem ao caso, mas vai dar as dita. Uma coluna para código, CD, mercadoria. Uma coluna para NM, mercadoria. Poderíamos colocar preço, valor. Mas já perceberam que você pode escolher aqui os tipos e escrever ou não quando você sabe. Então, mercadoria. Eu posso vir aqui e falar 45, eu vou colocar 100, não tem problema nenhum. Olha a interferência. Ok? Uma terceira tabela, o fundo número 2, né? Vai ser a intersecção. Costume. Isso é algo que vem de mim. Ok? Trata-se de muitos para muitos. Muitas notas fiscais com... Uma notas fiscais pode ter muitos produtos ou muitos produtos quando você sabe qual a notas fiscais. Eu posso escrever ao contrário, como o Ficcanto faz, mas eu vou colocar notas fiscais, mercadoria. Poderia colocar mercadoria e nota fiscais também, não tem problema. Ou, para ficar mais técnico, item NF. Vai de cada desenvolvedor. Ok? Item NF. Item NF vai receber as chaves de nota fiscal e de mercadoria. Nunca mais uma nota fiscal terá a mesma... Então, nunca... Eu terei uma nota fiscal número 1 com o produto 1, 2, 3. Nunca mais terei a mesma nota fiscal número 1 com os itens 1, 2, 3. Poderia ter 4, 5 ou 6, não importa. Mas as colunas de código da nota fiscal e da mercadoria aqui, juntas, nunca podem se repetir. Elas se tornam uma chave concatenada. Mais uma vez, não é o corte dessa aula. Outra coisa, elas vão ser chaves estrangeiras e, ao mesmo tempo, chave primária da minha tabela. E isso nos atém. Professor, e se eu comprar dois chocolates? São o mesmo produto. Ok? Nós teremos, então, uma coluna chamada QT produto. Então, eu tenho o produto 1 vinculado à nota fiscal 1. E esse produto 1, eu estou pedindo 10 deste produto. Então, vamos fazer essa ligação aqui. Vamos fazer a conexão. Então, CD, NF. CD, underline, mercadoria. Vercebam. Temos que cuidar de estar utilizando o mesmo tipo. Fala de contrário. Essa própria ferramenta já vai chiar. Olha, não dá. Vamos colocar como chave primária. Ambas, é uma chave que está reclinada. Vamos aqui também criar o nosso QT mercadoria. Só para ter mais uma coluna também, para vocês verem a diferença. Ok? O que vai acontecer? NF vai receber as chaves como chaves estrangeiras dessas duas tabelas. Então, ainda clicar nessa mesma tabela, em foreign key, nós vamos criar a primeira constrante, a primeira exceção. Então, nós vamos ter uma nota fiscal vindo para o item nota fiscal. Então, FK, com N motivos, que vocês já devem também ter conhecimento, nós temos que dar um nome para as nossas restrições. Então, FK, NF, que vai vir para o item NF. Essa FK, ela vai estar fazendo referência à tabela de nota fiscal, vai se tratar do meu código de nota fiscal, e vai fazer referência com o meu código de nota fiscal. Interessante, né? Vamos fazer de novo aqui mais um, FK? Sim, claro. Então, vai ser a FK, underline, mercadoria, o que vem da tabela de mercadoria, e KF, que tem NF. Isso é um padrão meu, podia ser rachadeado, não tem problema, desde que estivesse bem diferenciada a tabela. Mas, lembre-se, você pode ficar milionário e, de repente, esse banco dela faz amor a outra pessoa. Ou você, de repente, pode estar muito cansado e não lembrar nem o que tem no dia seguinte. Então, pense sempre em você e em você de novo e no coleguinha depois também. Então, tabela de mercadoria, vai ser o código de mercadoria, e o código da mercadoria. Muito bom. Veja, não precisa de muito e as minhas fiquinhas já foram, ó lá, já foram ligadas. Acontece que, aí, mais uma situação, uma mercadoria pode estar mofando uma prateleira. Ela pode nunca ter feito parte de nenhuma nota fiscal. Tá lá, até uma poeirinha, uma aranhinha fazendo, criando casinha dentro daquele produto, né? Uma prateleira. Então, por isso, não posso dizer que é ruim pra muitos. Este caso aqui não é mandatório. Não é obrigatório que uma mercadoria tenha sido alguma vez feito parte de uma nota fiscal. Então, para isso, eu preciso colocar aqui, um brinco de cadeira do tempo, sempre falo, né? Brincar com espécie de galinha, né? Um nome certo, Crawl Food. A gente precisa, ó, duplo clique aqui na linhazinha mesmo, viu? Vai abrir o relacionamento entre as tabelas. Aqui embaixo, eu não consigo achar esse relacionamento, veja. Apenas quando eu clico no relacionamento mesmo. Então, no relacionamento, eu consigo dizer assim, aqui na minha quarentia, se no lado da item nota fiscal, vai ser mandatório ou não. Ok? Então, isso é importante. Nesse caso aqui, a nota fiscal precisa de ter um produto pra, né, ser uma nota fiscal. Senão, parece que eu vou fazer uma coisa vazia, né? Pra nada. Então, não faz sentido. Então, essa é a confecção básica. Desceba que é bastante legal. Você pode, né, utilizar aqui, ó. Ver se vê os relacionamentos. Bem tranquilo. Isso é muito legal. Ó. Né? Você não tem relacionamento. Porém, você não vai entregar isso aqui pra mim, né? Pra mim, né? No seu caderno de TCC. Você vai entregar uma imagem, né? E aí, eu dou algumas opções pra você. Você pode vir em File e Exportar, tanto como PNG com PDF. Vai ser da sua alçada. Se o seu arquivo for muito grande, talvez... Ah, e outra coisa. Cuidado. Perceba que aqui ele mostra as folhas. Então, se eu arrastar um pouquinho mais pra cá, ó. Eu vou ter duas páginas de impressão, tá? Aqui é a visualização de impressão. Então, cuidado também com isso, tá bom? Então, o que pode acontecer? Você pode, de repente, pedir pra se transformar em imagem. E aí, tudo vai ficar em uma única imagem. Essa parte de impressão, ela vai ser ignorada. Ou, se você pedir em PDF, ela vai criar as duas páginas. O que pode acontecer, e tem que acontecer, é que tudo tem que estar numa página só. Ou ser uma imagem só, tá? Não pode ficar quebrado, ok? Você não pode... Ah, segue pra próxima página. Não. Então, uma das melhores dicas é você confeccionar isso como uma imagem pra poder facilitar na hora da organização do seu caderno. Mas, se você tiver uma certa experiência, ou você, de repente, for colocar o seu derp que não cabe, e é o fato que realmente não cabe dentro do conteúdo do seu caderno, ele vai ficar com uma pence, cabe você, de repente, estruturar uma página, e como a gente está planejando entregar algo de forma digital, você estruturar uma página fictícia, transformar tanto o seu caderno, e como também aqui exportar o seu derp em PDF, e com a PDF Phantom, se eu não estou enganada, você consegue, essa é uma coisa que eu utilizo, você consegue cortar o seu caderno TCC, e incluir dentro, como uma pence, né, este, até porque não conta as páginas, então, se eu não tenho tanta preocupação com numeração de páginas, incluir este documento como PDF. Incluindo como PDF, facilita muito a vida também do analista que tiver, porque o professor que é analisando, o professor que é analisando, se vai conseguir dar zoom, se caso o seu derp ou muito grande. Tratando-se de um projeto de TCC, ele vai ser grande, mas não vai ser no extremo, então, acredito que, se você também gerar uma imagem, em colocar no TCC, também vai dar certo. Então, essa é a dica, é um material simples, e, mais uma vez, repito, para terminar, os alunos que receberam a solicitação para entregar o DER, verifiquem se eles, se vocês possuem um banco de dados no seu projeto. Caso eu tenha identificado que tem um banco de dados, mas não há, a solicitação em um DER não se faz necessária, muito menos que o cenário de dados. Ok? Então, tchauzinho.